Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, hoje vamos fazer um arroz comigo diferenciado e especial. Hoje é o casamento do meu irmão, gente. E eu já maquiei a minha cunhada, a noiva está prontíssima na make. E falta me arrumar, o casamento é de dia, às 3 da tarde, madrugamos. Seguinte, bora começar essa maquiagem. Eu estou com uma ideia de maquiagem, assim, mais clean, gringa. Vocês estão vendo que eu estou bronzeada, né? Especialmente pra ocasião. Então, ó, vou ter que igualar a cor do meu rosto com o corpo. O meu cabelo está limpíssimo, que eu lavei ontem. Mas aí eu tenho que preparar ele pra depois eu fazer o penteado. Então, eu vou começar pela make, que aí eu já fico liberada. Na minha cabeça o penteado vai ser mais rápido. Então, bora lá começar esse arroz comigo. Estou muito nervosa, parece que é o meu casamento. Bom, fiz um coque aqui já. Gente, tá uma bagunça aqui. Estão entendendo. Nossa, meu cabelo tá horrível, né, gente? É isso. Deixa eu colocar uma presilha aqui, porque eu não sou obrigada a ficar vendo esses... Estrelha arrepiada aqui, porque não adiantou muito não, mas é o que temos. Então, gente, é o seguinte. Já limpei a minha pele. Eu usei essa água micelar da Ruby Rose pra limpar a minha pele. Mas antes disso, eu já tinha limpado com sabonete, tá? Meu sabonete próprio pro meu tipo de pele. Então, vamos começar. Primeiro, o que eu vou fazer nessa pele? Eu vou hidratar bastante, porque eu quero fazer uma pele muito bem feita. Mas não é aquele pesado exagerado. Eu quero um pesado pra cobrir tudo, sabe? Eu vou hidratar bastante essa pele e eu vou começar... Eu vou usar dois hidratantes. Vou começar usando esse hidratante da Visela. Esse hidratante, ele é em gel, então ele é um pouquinho mais leve, ó. Vou passar aqui no meu rosto todo. Pescoço também, que é onde nós vamos passar produto. Apalhei tudo. E agora eu vou esperar um pouquinho. Vou esperar pra secar um pouquinho. Já fiz aquela leve massagem, né? Porque eu desincho esse rosto aqui, né? Cara, Jay, que acordou bem cedo. E agora eu vou usar esse hidratante da Nivea. Que divide muitas opiniões, gente. Mas ele é muito, muito bom pra minha pele. Muitas pessoas não gostam porque às vezes ele vai deixar a pele mais oleosa e tudo mais. Mas é porque ele é um hidratante muito concentrado. Não é indicado pra quem tem pele oleosa, tá? Por isso que às vezes algumas pessoas não gostam. Mas ele é perfeito pra minha pele. Principalmente quando eu fizer uma maquiagem muito carregada. Então eu passo aqui, ó. Abaixo dos meus olhos. Linha, bigode chinês e testa. Que é onde geralmente acumula a maquiagem em mim. Espalho com as mãos mesmo. Onde acumula? Hoje em dia eu falei onde acumula, mas é onde craquela que eu quis dizer, tá? Hidratada. Vou usar a Bruma da Nino Secrets agora também pra intensificar um pouquinho essa hidratação. Ó, só um pouquinho. Deixo aqui um tempinho esses produtos secarem. Pronto, agora sim pele seca e eu venho com o primer. Vou usar o primer da Bruna Tavares. Eu vou usar, gente, vou concentrar... Opa! Minha esponjinha caiu. Vou concentrar aqui, ó, no meu nariz e lateral. Um pouquinho também no queixo. Pronto, ó. Primer aplicado, poros fechados. Já dá pra ver, assim, o blur onde eu apliquei. Ah, tá tudo caindo, não vou rebafar. Não vou. Agora vamos pra base, gente. Base, eu vou fazer o seguinte. Vou misturar duas bases. Uma que é mais glow, que deixa a pele mais iluminada. E uma que é 100% mate. Vou usar essas duas. Essa da Chiseido junto com essa daqui da Avon. Eu até falei com vocês, eu acho que no vídeo da semana passada, que essa daqui da Avon tá muito escura pra minha pele. A cor dela é bege médio e a minha tinha que ser bege claro. Então vou misturar as duas, ó. Vou aplicar aqui essa da Chiseido. E depois venho com essa da Avon. E eu acho que eu coloquei mais dela. Vou misturar tudo. Tô misturando com a mão mesmo, ó. E já aplico aqui. Que vai ficar no tom bom. Não sei, vamos ver. Esponjinha Marisade, ó. Ai, gente, igualou, hein? Achei que ficou ótimo. Nossa, igualou muito. Adorei. Vou passar aqui na orelha. Raio do cabelo. Vou entrar, assim, no cabelo mesmo. Vou até pintar o cabelo. Depois eu resolvo isso aqui. O negócio é não ficar marca nenhuma. Apliquei. Agora venho pro pescoço. Por mais, assim, que ficou cor idêntica e no meu pescoço não esteja diferente, eu sempre aplico porque não é só a cor, assim, que pode ficar diferente na foto. Pode ficar, por exemplo, um rosto aveludado, porque eu tô com maquiagem e pescoço nada aveludado. Então, por isso que eu gosto de passar no pescoço, independente se tiver certinho a cor ou não. No final, que eu confiro se eu vou precisar passar assim no colo, mas já dou umas batidinhas aqui pra aproveitar. Pronto, ó, base ok, bem aplicadinha. E agora eu vou pro corretivo. Pro corretivo eu vou querer uma cobertura maior pra tampar tudo. Vou usar o da Maquiai na cor Vanilla. Eu amo esse corretivo, gente. Quando eu quero, assim, uma cobertura bem power, eu vou nele. Aqui também, aqui e queixo. Pronto, aqui esponjinha pra espalhar. Não vou sair muito com esse produto fora do lugar aqui não. Passo também na pálpebra. Corretivo aplicado, gente. Agora vamos pro contorno. Eu vou usar o corretivo líquido da Miss Lari, que eu sempre uso aqui com vocês, vegano, na cor 06. Vou aplicar aqui na minha mão, do jeito que eu sempre faço, ó. E aí, com o pincel, vou esfumar aqui o corretivo na minha mão. E aí começa a contornar, ó. Com o pincel mesmo, que eu já vou contornar e esfumar ao mesmo tempo. Um pouquinho aqui. Olha que linda essa cor. Pego mais aqui na minha mão. Passo pro outro lado. Testa. Passo um pouquinho também, ó. No nariz eu vou fazer o contorno só em creme. Quer dizer, em pó. Vou usar o corretivo da Tarte agora. Só pra dar, pra deixar assim um aspecto mais lisinho, sabe? Porque eu acabei de usar um corretivo cremoso e bem pesadinho. Ó, vou dar batidinhas aqui só abaixo dos meus olhos. Pra ficar uma textura mais leve, sabe? Aproveito fazer aqui também no meu cachorro e testa. Ainda com a pele molhada, agora eu vou aplicar o blush. Vou usar o Melon Pop da Herca By Kiss. Esse aqui é Summer Pop. E com o mesmo pincel do contorno, eu pego... Esse blush, gente, ele é um mistério. Ele é muito gostosinho. Esse tempo que ele parece ser cremoso, ele parece ser em pó, sabe? É uma coisa linda. Vou aplicar aqui antes de selar. Tem o melhor cheiro do mundo. Dou uma leve esfumada agora. Vou selar minha pele com esse pó da Mahave. Gente, eu não quero uma pele muito iluminada hoje, não. Eu quero uma pele mais opaca. Lembra o que eu fiz aqui com vocês, acho que semana passada, uma maquiagem gringa, opaca. Então, gente, eu quero naquele estilo. Tá achando que eu vou fazer uma maquiagem... Igual aquela. Ó, tirei o excesso aqui. Pálpebra também. Agora vou selar. Vou selar com uma esponjinha de pó hoje. Porque eu quero pressionar bem. Nossa, gente, o que que rola aqui? Não tô pra doentei no meu olho. Vou selar aqui também. Quero selar tudo. Pela minha pálpebra também. Pronto, selei tudo onde eu queria. Nossa, gente, eu tô fazendo uma bagunça! Ó, já vou tirar... Ai, já vou tirar o excesso desse pó. Vá tudo, tudo. Pronto. Agora vamos pro contorno, ó. Vocês conseguem ver que tá igualado o tom? Mas eu ainda tô achando, assim, que preciso da bronzeada a mais. Vou usar o contorno da RK By Kiss, Tropicoco. Esse daqui é na cor banho de sol. Pincel chanfrado, ó. E começo a deixar essa pele um pouquinho mais bronze. Vou fazer... Principalmente aqui na testa, porque eu achei que foi pouco contorno. Faço aqui um pouquinho também, ó. Finalzinho do meu olho. Puxo um pouquinho aqui, porque, gente, quer o quê? Dar uma leve afinada no rosto. Com um pincel pequenininho, vou fazer o contorno aqui do meu nariz. Deixa ele bem fininho. Começo aqui desde a sobrancelha e vou descendo. Eu não tenho muito costume de fazer contorno no nariz, né, gente? Eu gosto só de dar uma leve bronzeada. Vou pegar o pincel de pó e dar uma leve esfumada aqui em tudo. Com o pincel de contorno, eu vou pegar o blush só mais um pouquinho, ó. E vou dar uma passadinha assim de leve, ó. Agora vamos pro iluminador. Como eu falei pra vocês, eu não quero uma coisa iluminada hoje. Então eu vou usar esse iluminador da Nina Secrets, que ele é mais discreto, ele é perfeitinho. Vou pegar assim com o dedinho, ó. Pra passar aqui no meu nariz. Só um pontinho. Com um pincelzinho de contorno mesmo, ó. Vou pegar e passar aqui, ó. Uh! Bem lindo, gente. Só um pouquinho aqui. Só um pouquinho aqui também, que eu gosto quando a gente mexe assim nesse glow. Prontíssimo, gente. Agora eu vou... Eu podia ir pegar minha garrafa de água, gente. Agora eu vou usar mais bruma pra tirar o aspecto de pó. Pronto. Agora vamos pra sobrancelha, gente. Sobrancelha, eu vou usar a da Max Love, que eu sempre uso com vocês, que quebrou. E aí, gente, ó. Vou começar, deixa eu pegar até esse espelhinho aqui. Opa! Tô nervosa já. Ó, vou usar o pincel da Ruby Rose. Deixa eu ver a numeração dele pra falar pra vocês. ME07. E aí eu vou pentear tudo de pra cima. Vou preencher aos poucos. Eu quero ela bem certinha, mais... Mais natural. Ó, sempre do meio pro final. E com o restinho, vem pro início. Pro início não fica marcado. Tô sempre penteando. Agora é a parte de cima. Pronto. Tá lindo. Sobrancelhas corrigidas, gente. Agora vou passar bastante rímel pra ela ficar no lugar, pra nada fazer ela cair. Vou usar o da Ruby Rose, o já encolou. E aí, passa o pincel na altura pra cima. Sobrancelha pronta. Vamos pros olhos agora. Gente, aí vai ser o seguinte. Como eu falei pra vocês, eu vou querer fazer uma maquiagem estilo aquela que eu fiz aqui com vocês, gringas. Eu vou usar a mesma paleta. Lembra que eu usei essa paleta aqui da Fendi? Vou usar ela. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou misturar esse tom branco com esse nude aqui, que é tipo manteiga. E aí eu misturo os dois, ó. E já começo a aplicar. Eu aplico bastante. Até o meio da minha pálpebra. Pronto, gente. Ó, apliquei. E agora eu venho com aquela paleta Whatever da Colourpop. Que eu usei também no outro vídeo. E aí, eu começo com esse marrom aqui. Depois eu vou usar um pouquinho desse aqui. Primeiro, eu começo esfumando aqui, ó. O finalzinho do meu olho. Faço um leve puxadinho só com o restinho de sombra, mas bem pouco. Agora com o pincel menor, eu pego o marrom mais escuro. E dou um escurecido nesse esfumado. Volto com o pincel maior e esfumo tudo. Aí, gente, eu venho com o marrom mais escuro também e faço aquele truque que eu usei com vocês naquela maquiagem, ó. Eu pego o pincel, eu trago ele aqui até o inicio e tipo junto com o meu nariz, ó. Isso afina tudo, gente. Isso fica maravilhoso. Mas aí eu tiro o excesso. Não pode ficar marcação nenhuma. Aqui tá um pouquinho marcado, ó. Só aquele sombreado mesmo pra pessoa olhar e não conseguir identificar o que é que tá... Entendeu? Agora ficou tudo lindo. Pronto. A parte de baixo, gente, eu vou passar só um pouquinho dos dois tons também. Agora vamos pro delineado. Vou usar a canetinha da Ruby Rose, que eu tenho costume de usar aqui com vocês. Vou fazer um delineado que vai ser grossinho no final. Vamos lá, ó. Junto aqui com meus últimos cílios eu puxo. Ó, engrossei ele. E aqui praticamente, ó, eu acabo com ele antes dele chegar no inicio. Vou usar a máscara da Visela, que ela é a prova d'água. Vou aplicar bastante, principalmente no finalzinho do meu olho. Eu aplico em tudo, mas principalmente no finalzinho. Eu vou colar o silipostiço, eu nem sei qual é a numeração dele, gente. Mas é aqueles que eu corto, sabe? Que é só o finalzinho dele. Que é o que mais combina com essa make. Vou passar minha colinha de cílios. Essa aqui é aquela da... E, enfim. E eu colo bem no finalzinho do meu olho, onde eu fiz esse delineado mais grossinho. Vai nos cílios cortadinho, no finalzinho dele aí, que não tem erro. E agora eu volto com a canetinha da Ruby Rose tampando aqui, ó, com a linha de cílios. De batom, gente, vai ser o seguinte. Eu vou usar dois lápis. Esse daqui é o da máscara da Mahave. E esse daqui é o lápis de olho da Visela. E aí eu vou contornar primeiro com o da Mahave. Subindo só aqui, ó, no inicio da minha boca. Vou puxar pra dentro, assim, ó, com ele. E vou usar o batom Serena, da Asti. Quero bem pouquinho. Gente, tá... Ficou um nude, assim, sentado. Não gostei. Eu vou usar o batom nude da Forever Lease, que eu... Acho que eu usei com vocês no último, no vídeo também, da Make Gringa. Socorro, gente. Make pronta. Eu amei, sério. Eu amei. E o que vocês acharam? Adorei. Agora vamos pro cabelo. O que que eu vou fazer? Como eu disse pra vocês, meu cabelo tá limpo. Eu vou fazer um rabo de cavalo. Mas pra isso, primeiro, ele tem que tá bem alinhadinho. Então eu vou fazer uma chapinha nele. Vou passar um protetor térmico e passar uma chapinha bem... Nele. Eu vou passar um protetor térmico antes. Vou usar esse daqui da Truss. Passar dois... Passo no cabelo todo. Bom, era pra eu ter penteado meu cabelo antes de passar isso. Agora eu vou esperar secar só um pouquinho e aí eu vou pentear. Pronto, gente. Ó, penteei meu cabelo e é o seguinte. Depois que eu fizer a minha chapinha, eu tenho que lembrar de tirar essa blusa. Porque depois eu não vou conseguir tirar. Eu uso essa chapinha aqui, gente. Já está pegando fogo. Eu vou prender meu cabelo aqui. Prendi meu cabelo aqui de qualquer jeito. E aí, gente, vou fazer a chapinha no cabelo todo. E quando eu vou fazer esse penteado, eu gosto de fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou com a ponta retinha, ó. Eu não dobro nem pra frente, nem pra trás, nada disso. Porque por penteado que eu quero, fica melhor assim. A franja, gente, eu passo ela muito retinha, ó. Gosto dela bem retinha, que aí ela mistura no cabelo. Se eu fizer qualquer volta nela, já era. Ela aparece. Chapinha feita, gente. Meu cabelo tá super liso. E agora vamos pro penteado. Lembrei de tirar a roupa, gente. Coloquei um roupão aqui, que é só tirar e pronto. E vamos pro penteado. Vai ser super simples. O que que eu vou usar? Uma pomada modeladora. Gente, essa pomada aqui, ela é masculina. Por quê? Eu nunca achei uma igual essa daqui. Ela prega o cabelo, que nada faz ela sair do lugar. Então ela é uma pomada modeladora. Eu só uso ela. Vou usar também esse spray aqui, fixador. Uma gaminha. Um grampo. E uma escova, gente. Bem simples. Vou pegar bastante pomada. Bastante que eu falo? Uma quantidade assim. E aí, ó. Passo na minha mão assim. E vou passando no meu cabelo assim, ó. Puxando tudo pra trás. Emplastando mesmo. De produto, ó. Também passo puxando pra cima. Passo um pouquinho aqui também atrás. Pronto, passei. E aí, agora, eu começo a juntar o meu cabelo. E passando mais. Venho com a escova. E começo a pentear esse cabelo. Puxando tudo pra cima. Aqui embaixo também. E aí, venho com o spray. E começo a passar aqui. Depois que passei, ó. Venho com a escova. Pra alinhar tudo. Passo também aqui atrás. Passo bastante aqui atrás. Passo bastante aqui atrás. Como eu tenho fios pequenos, ó. Pode ser que eles soltem. Então, fixando no lugar, nada vai fazer soltar. Pronto. E agora com a gominha, eu vou amarrar com a minha cabeça assim, pra trás, ó. Vou dar quatro voltas. Pronto. Gente, rabo de cavalo é o meu penteado favorito da vida, olha. Deu essas coisas horríveis aqui, mas a gente vai consertar. Eu tenho uma escovinha de dente que é própria pra isso, gente. Pra mim é a melhor do mundo pra fazer isso. E, ó, eu pego um pouquinho de pasta. Passo assim na minha mão. E aí, vou modelando agora este cabelo, ó. Puxando ele pra trás. Passo isso em tudo, ó. E aí, eu pego um pouquinho mais de palmada. Passo assim na minha mão. E passo nesse rabo de cavalo, ó. Desse jeito. Só pra ele ficar sem frizz. Bem alinhadinho, sabe? Agora, ó, vou pegar uma mecha atrás aqui, ó. No finalzinho. Ó, dou uma alinhada nela. E aí, ó, eu vou passar em volta da minha gominha. Até o finalzinho, ó. Sobrou esse finalzinho aqui do meu cabelo. Vou fazer o seguinte. Abro o grampo. E na parte lisa do grampo, eu enrolo o meu cabelo. E agora eu venho aqui na frente e enfio este grampo. É simples de fazer, mas é porque eu não tenho muito jeito, né? Perfeito! Ah! Gente, nem acredito que foi assim, ó. De primeira. Fica essas partes aqui parecendo, ó. Do meu couro cabeludo. E aí, vou fazer o seguinte. Eu vou tampar essa partezinha. Tem um spray da L'Oreal. Mas ele vai ficar muito mais escuro aqui pro meu cabelo. Então, vou fazer com sombra. Vou usar a paleta mesmo que eu usei da Fendi, gente. E vou misturar esse marrom com preto. Com o pincel pequenininho. Assim, ó. Vou aplicando aqui, ó. Pronto, gente. Olha, ficou bem escurinho. Tudo tampadinho. Bem Kardashian, hein? Amei, gente. Agora é o seguinte. Vou colocar os meus acessórios e o meu vestido. E vou aparecer prontíssima aqui pra vocês. Dando aquele close. Volto aqui transformada. Estou prontíssima, gente. Com toda a bagunça do mundo aqui atrás. Nem acredito. Não tô atrasada. Deu tudo certo. Gente, eu amei demais esse brinco. Eu acho que combinou demais com esse rabo de cavalo. E aí, o que vocês acharam? Eu espero que vocês tenham gostado desse Arrume-se Comigo. Muito, muito, muito especial. Me conta aí nos comentários o que vocês acharam. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!